Nos limites do sistema solar, um planeta azul contrasta com a escuridão do espaço. Este azul, que não vem exatamente da água como ocorre aqui na Terra, é um mundo gelado e gasoso. Na realidade, o Urânio está localizado a quase 3 bilhões de quilômetros do Sol e até hoje foi visitado por uma única missão, mas que foi suficiente para que muitas coisas pudessem ser reveladas de um mundo tão distante. Por incrível que pareça, em um mundo assim, muitos fenômenos estranhos ocorrem em seu interior, apesar de externamente falando, ele parecer ser uma coisa só, já que uma cor única toma conta de todo o planeta. No vídeo de hoje, vamos atravessar essas nuvens azuladas de Urano para entender o que existe em seu interior. A família de planetas gasosos que temos em nosso canto da galáxia é fantástica, principalmente porque ela representa boa parte da massa planetária de todo o sistema solar. Na realidade, quando você considera até outros sistemas estelares na Via Láctea, mundos como Urano são bem comuns em relação aos mundos rochosos, possivelmente por um motivo bem óbvio, são gigantes e fáceis de encontrar. Mas focando unicamente em nossos colegas de sistema, a família de planetas de gás não são necessariamente feitos somente de gás, pois os astrônomos acreditam que o centro destes planetas seja marcado pela existência de um núcleo rochoso do tamanho mais ou menos semelhante à Terra, mas considerando o fato de que tais mundos são cobertos por uma quantidade descomunal de matéria gasosa, nada realmente mais justo do que chamá-los assim. No geral, mundos gasosos como Urano são feitos de uma quantidade variada de elementos, como é o caso do hidrogênio, que compõe até 80% da massa total do planeta, depois 15% de hélio e os outros 5% de amônia ou metano. Curiosamente, este metano fica concentrado na alta atmosfera de Urano e faz com que o planeta tenha uma das características mais marcantes de todas, a sua cor azulada. Bom, se você já chegou a pensar que seria água ocupada, bom, não é. Isso justamente acontece quando a luz do Sol chega até as moléculas de metano na alta atmosfera do planeta e considerando que esse gás absorve outros comprimentos de onda da luz que chega do Sol, a luz azul do espectro visível é refletida de volta para o espaço, deixando ambos os planetas externos com essa coloração. A sutil mudança que existe de Urano para seu vizinho mais distante, Netuno, é justamente causada pela intensidade da luz do Sol que chega em cada planeta, mas o princípio é o mesmo entre esses dois mundos. Por estar muito distante, Urano nunca foi um planeta muito explorado, mas teve uma visita histórica da missão Voyager que ficou marcada por ser a única espaçonave a vê-lo e estudá-lo de perto. Quando ela chegou por lá em meados de 1986, a sonda Voyager 2 encontrou um mundo lípido e completamente azulado, quase sem nenhuma variação atmosférica perceptível. Na realidade, somente as visões mais treinadas poderiam encontrar qualquer variação na imensidão azul. Essa estranheza é válida, pois quando comparamos com os demais planetas do nosso sistema solar, a atmosfera de Urano parece ser uma coisa só por completo. Netuno ainda apresenta alguma diferença nas nuvens altas, Saturno tem tempestades, Júpiter nem se fala quando sua atmosfera é incrivelmente turbulenta e repleta de fluxos gasosos. Dessa forma, é muito estranho observar Urano e não encontrar absolutamente nada dessas variações. Porém, com o surgimento dos telescópios espaciais mais sofisticados e de maior resolução, o planeta pôde ser acompanhado de perto e suas estações finalmente mostravam que a atmosfera de Urano não era nada calma. Por exemplo, quando Hubble fotografou Urano no infravermelho próximo, o telescópio acabou encontrando regiões da atmosfera onde parecem estar mais fundas e outras mais altas. Nesta imagem capturada, as cores quentes representam nuvens de alta altitude e as cores mais frias representam nuvens de baixa altitude, revelando até um pouco do interior do planeta. Além disso, visões fora do espectro visível revelam até o finíssimo sistema de anéis que cerca esse planeta, provando mais uma vez que esse tipo de estrutura não é algo exclusivo de Saturno. Usando todas essas observações, podemos então revelar um pouco do interior de Urano e, bom, a sua beleza exterior guarda um interior extremamente assustador. Na ausência de uma superfície realmente visível, os astrônomos dependem de variações atmosféricas para entender o que está acontecendo lá dentro, mas quando saímos do invólucro de metano lá nas camadas externas e chegamos nas camadas internas, então as coisas começam a ficar bem estranhas. Possuindo cerca de 25 mil quilômetros desde a alta atmosfera até o núcleo, encontramos diversas camadas até chegar de fato no núcleo rochoso, ventos supersônicos e pressões e temperaturas tão extremas que destruiriam qualquer coisa em minutos. Sendo um dos planetas menos densos do sistema solar, perdendo apenas para Saturno, isso indica que encontraríamos muitos elementos na forma de gelo até chegar de fato ao núcleo, o que deve representar cerca de 9 vezes a massa da Terra somente destes compostos. Descer na atmosfera significa que as altíssimas pressões gradualmente transitam para as camadas líquidas internas, mudando completamente o estado que encontraríamos os elementos indo até lá embaixo. Os astrônomos dividem o planeta em quatro partes principais. A alta atmosfera, composta somente pelos gases que já citei até aqui. A baixa atmosfera, ainda feita predominante de gases e partículas de gelo de água. O manto, quando os fluidos mudam de estado e encontramos até hidrogênio líquido através de um fluido quente e denso que consiste em água, amônia e outros materiais voláteis. E, por último, o núcleo, de Urano, o lugar onde a maior pressão seria encontrada. E o peso de toda a atmosfera representaria algo próximo de 8 milhões de bares. Para você ter uma noção, a atmosfera da Terra ao nível do mar representa 1 bar de pressão, aproximadamente, claro. Mas o núcleo de Urano possui uma pressão tão elevada que você seria esmagado em segundos. Nenhuma sonda espacial seria capaz de sobreviver num lugar assim, até porque a temperatura lá embaixo é comparável à superfície do Sol de 5 mil graus Celsius. Apesar de tantas características interessantes, Urano ainda é o planeta mais frio do sistema solar, apesar de não ser o último na ordem. O que isso quer dizer exatamente? Bom, vamos considerar Netuno para tentar entender. O quase-gêmeo de Urano em tamanho e composição irradia mais de duas vezes e meia mais energia para o espaço do que recebe do Sol, mas Urano quase não irradia nenhum excesso de calor. Uma das hipóteses para essa discrepância sugere que quando Urano foi atingido por um impacto gigantesco, o fez expelir a maior parte do seu calor primordial e ele ficou com uma temperatura central naturalmente reduzida. Outra ideia, considera que existe alguma forma de barreira dentro de Urano que impede que o calor do núcleo chegue até a superfície. Em Netuno, esse calor é gerado por contração gravitacional, onde o material cai para dentro, transforma sua energia potencial em energia térmica, que é então liberada para cima e fora do planeta. Se isso ocorre em Urano, bom, parece que não e talvez a hipótese do impacto seja mais plausível, pois hoje até a inclinação do eixo de rotação do planeta é incrivelmente acentuada, fazendo Urano rotacionar praticamente deitado. O fato é que o interior de Urano é incrível e assustador ao mesmo tempo, mas muitos mistérios ainda cercam este planeta azulado. Talvez quando novas sondas chegarem por lá, essas perguntas sejam respondidas. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar para se inscrever, vê-se aí embaixo. Até a próxima!